Essa moda não morre nunca No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar Eu quero ver vocês de casa cantando junto, hein? No sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama Nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama Nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai machucar, quem ama Com a mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão no paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte E ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimos de amor O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimos de amor é amar Sinônimos de amor é amar Sinônimos de amor é amar Sinônimos de amor é amar